Eu vejo muito você falar sobre a questão de Sanepar, de outras empresas, tudo. O que você acha, Charles, que a gente precisa? A gente está vivendo um momento muito, né? A crise hídrica absurda. O que tem que acontecer para o mercado reagir para a gente passar, superar isso? Bom, chover, um dos pontos. Mas nesse momento, mesmo chuva, melhora e tal, não vai acalmar. A gente está com essa questão política, inflação, agora a taxa de juros subindo e essas tensões, o investidor é muito novo na Bolsa, né? Ele é um bebê, ele começou a investir em 2020, 2021, ele está muito machucado. O investidor foi lá, a gente fica falando, Itaúsa, não sei o quê, não sei o quê. O cara vai lá e compra 80% em Cogna, compra 90% em Cash 3, ele acha que aquilo vai triplicar, quadruplicar. E aí ele está machucado, porque ele perdeu 50% do dinheiro dele, por culpa dele. E ele sabe disso. Então, é um aprendizado, é um movimento. Esse investidor, ele tende até a continuar na Bolsa aprendendo, mas eu acho que vai levar um tempo, assim. Mas no meu caso, talvez agora seja muito mais interessante investir em ações e fundos imobiliários do que antes, porque a galera está abandonando e indo para a renda fixa. Mas eu acho que essa crise hídrica, além de chover, você falou tudo, né? Tem toda essa questão de tarifa, né? A gente está vivendo um momento que é um momento totalmente... A gente está passando um risco fiscal. Então, você acha que para melhorar essa questão dessa crise hídrica, o que a gente tem que ter? Vamos lá. Chover? Chover. O que mais? A crise hídrica, a chuva vai resolver, mas você não vai resolver o problema das empresas. Porque a conta que todo mundo está fazendo agora é a seguinte, as empresas, cada uma tem uma dívida. Com o juro mais alto, vai ter um carrego mais alto da dívida, para você antecipar o fluxo, o juro é maior. Então, nesse momento, eu acho que nem se cair um dilúvio, vier a Noé aí com a arca, vai disparar a... A chuva vai resolver a situação da Sanepar. Mas o problema da Bolsa é muito maior, né? Foi o que o Charles falou, envolve uma questão que em 2022 tem eleições. Medo, medo. As pessoas estão com medo. A inflação está descontrolada. A Bolsa brasileira está descolada do exterior, porque o exterior está subindo, a Bolsa Brasil está sofrendo. A Bolsa todo dia é máxima americana, né? Todo dia é máxima lá, enfim. Só que a gente está passando por um momento político difícil aqui. Então, eu acho que a questão da crise hídrica pega mais na questão da Sanepar mesmo, né? A inflação deixa um medo absurdo nas pessoas. A BESP, Sanepar. Bom, não só da Sanepar, mas enfim. A falta de chuva também encarece a luz, que encarece uma cadeia toda que gera a inflação. Mas falando sobre Sanepar, Charles, o que você acha? É um bom investimento hoje ou é cilada? Eu tenho e venho aumentando a minha posição. Ou seja, é um bom investimento. É uma boa empresa, né? Uma boa empresa. Muitas empresas do mesmo estilo da Sanepar, pagadoras de dividendo, mas que não geram aquela emoção nas pessoas. Ninguém se emociona com o Sanepar, né? Ninguém se emociona o mundo com o bebê de seguridade. Sim. Que negócio ali? Tá na carteira, o cara enche o saco. Sobe 1%, cai 1%. É, cai, é. Paga dividendo, aí 0, 0, não sei o quê, né? Tipo a Itaúsa, que a gente está conversando. 0, 0. Tipo, sai Manchetti, Itaúsa. Vai pagar juros sobre o capital. Porra, agora vai, né? Você olha, 0, 0, 3. Aí você fala, 0, 0, 3. Somando a imensão vai dar 2 reais, né? Você fala isso, não dá emoção. Mas talvez o momento seja um dos melhores momentos. Tem ações agora no preço do auge da crise do Covid. Nossa, tem muita empresa... Tem alguma coisa errada, cara. Descontada. Tem muita empresa, concordo, Charles. Da época da crise do auge do impeachment. Exatamente. E aí quando essas empresas forem pagar 12, 13, 15 de dividendo, aí o pessoal vai comprar. Porra. Não, o pessoal agora está com medo. Muita gente fala, ah, vou sair, vou para a renda fixa. Porque tudo bem, aumenta a taxa de juros até. Eu acho que amanhã, né? Quando decidi na reunião do cupom, estão falando em até 1,5%. Mas o que adianta? Porque a taxa, se ele cresce, sobe, mas a inflação está bombando, está alta também. Então você tem que fazer aquela... O juros real, né? Você pega a rentabilidade menos a inflação. Então eu, Carol, particularmente, vejo que não é o momento de se assustar. Inclusive, eu, como tenho caixa de oportunidade, ainda estou segurando o meu caixa, né? O que você está comprando? Eu estou comprando umas ações mais defensivas também. Eu estou comprando setor banco. Teve um dia que os bancos caíram, eu fui lá e comprei. Algumas elétricas, comprei ações da área de saúde, porque eu acho que tem empresa que está descontadíssima na bolsa. Então eu, Carol, como tenho um caixa, que fique claro, não estou pegando a minha reserva, eu estou comprando. E estou guardando o meu caixa também, porque eu sei que pode cair mais. Agora, falar que é um risco, né, André? A gente ouve muito isso. As pessoas, não, vou pôr tudo em cripto. É, o pessoal está fazendo o caminho inverso, que nem o Charles falou, né? O pessoal está vendo a Selic subir, renda fixa pagar mais. Aí o cara fala, ah, minhas ações estão caindo, vou sair fora. Sai das ações, entrega os ativos baratos para o mercado. E aí eu, Charles, Carol, a gente compra, porque a gente vai comprar barato, e o momento é esse. E o cara vai para a renda fixa. Mas só que ele esquece, tudo bem, ele vai ganhar 11%, 12% da renda fixa, mas a inflação está a 8%, 9%, 10%. E aí entrega uma ação que ele pagou caro, porque comprou na alta, vai entregar na baixa. Ele pagou 8%, vende a 5%, né? Exatamente. E aí vai para a renda fixa, porque acha que vai ter segurança. Aí quando a bolsa estiver disparando de novo, aí ele quer sair da renda fixa e voltar para a bolsa. Então ele faz tudo ao contrário. Mas é isso que a gente fica trabalhando para educar. Tipo, agora as notícias, investidor migra da bolsa para a renda fixa. Aí o que o cara pensa? Pô, eu sou um investidor, eu preciso fazer isso. Aí daqui a um ano, Ibovespa bate recorde. O cara pensa, pô, agora é a hora de eu voltar. Pô, não, né? É difícil isso aí, não. A lógica não fecha, né?